Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui na casa do Severino, Miranda, aqui no Bandeira, onde viemos retirar essas caixas que estavam em São Paulo ainda, desde que nós mudamos para cá. Quem trouxe foi o lindo Oval, que é filho do Severino, e a gente veio retirar hoje aqui. Dentre as coisas que estão nas caixas, vieram alguns exemplares do livro Caminhos Metamórficos. Aproveitei para dar também de presente um para a família Miranda. Estou aqui no Bandeira, na casa do amigo Severino de Miranda. Aqui tem a casa de farinha, que vocês viram, que outra vez eu fiz o vídeo da farinha. E hoje eu vim buscar as coisas daqui, que vêm de São Paulo, e vêm livro também, então eu vou fazer um presente a ele com um dos livros, né, Severino? Sim, senhor. Vamos lá. Muito obrigado. Prazer. Prazer é todo mesmo. Prazer é todo mesmo.